O presidente Jair Bolsonaro deve definir nas próximas horas os nomes do novo ministro da Justiça e também do diretor-geral da Polícia Federal. Os cargos estão vagos desde as saídas de Sérgio Moro e Maurício Valeixo na sexta-feira passada. O repórter Lucas Scherer tem as informações direto de Brasília. Lucas, quais são os nomes mais cotados para as vagas? Boa noite para você. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Olha, o nome mais cotado para o Ministério da Justiça é o do advogado-geral da União, André Mendonça, que ganhou força hoje, inclusive teve reunião com o presidente da República. Para esse mesmo posto há um nome que vinha sendo muito cotado, mas que perdeu força nesta segunda-feira, que é o de Jorge Oliveira, o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Para a Polícia Federal, a gente tem o nome do Alexandre Ramagem, que é delegado especial da Polícia Federal e hoje ocupa o posto de diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Tanto o Jorge quanto o Ramagem são dois nomes muito ligados ou ligados fortemente à família Bolsonaro. E por isso as duras críticas de diversos setores da sociedade à possível indicação dos dois para esses postos. Isso diante das acusações que Sérgio Moro fez na sexta-feira passada de que Jair Bolsonaro estaria tentando intervir politicamente na Polícia Federal. Sobre esse assunto, aliás, o presidente da República falou agora no final da tarde, na frente da residência oficial, cobrou, disse que Sérgio Moro terá que provar na justiça as acusações que fez. Mas não foi a única declaração pública hoje do presidente da República, mais cedo, pela manhã, também na frente do Palácio da Alvorada, o presidente falou depois de uma reunião com ministros, uma reunião falando sobre a agenda econômica do governo, é o que a gente vai ouvir agora. Os ministros Paulo Guedes, Tarcísio Freitas, Tereza Cristina, Wagner Rosário e o presidente do Banco Central também participaram da entrevista. O tema principal foi a economia e Bolsonaro começou reforçando seu apoio a Paulo Guedes. O homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir. O presidente deixou muito claro desde o início que nós íamos preservar vidas e preservar empregos. Todo o nosso foco nos últimos 30, 40, 50 dias foi exatamente para lançar essa camada de proteção. Para salvar vidas e preservar empregos dos brasileiros. E esse ano mesmo nós já voltamos às reformas e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Nós vamos surpreender o mundo de novo. Nós estamos no caminho certo. Para que falar em derrubar o teto, se é o teto que nos protege contra a tempestade? O Banco Central veio aqui trazer a preocupação de que é importante, nós reconhecemos que é um problema muito grande e que parte da solução vai sair do governo, mas nós trouxemos a nossa preocupação que é importante manter a disciplina fiscal. A logística da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimento nesse momento. O investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão aqui. A gente tem excelentes ativos de infraestrutura e no segundo semestre nós vamos ter já leilões para a gente chegar nos 250 bilhões de investimento privado, que é a nossa meta. Então, venda de ativos e concessão de ativos. No Congresso Nacional, quem falou foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre os quase 30 pedidos de impeachment feitos contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Tema que ganhou força nos últimos dias, depois das acusações justamente de Sérgio Moro durante o pronunciamento em que o então ministro pediu demissão na última sexta-feira. Lembrando que é Rodrigo Maia quem tem a atribuição de analisar e decidir se arquiva ou se dá início à tramitação no Congresso Nacional desses pedidos de impeachment, no caso contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que disse o presidente da Câmara a respeito do assunto. O processo de impeachment, como você colocou, como a possibilidade de CPIs, elas precisam ser pensadas e refletidas com muito cuidado. A Câmara deve, sobre a minha presidência, respeitando a posição de outros parlamentares, acho que nós devemos ter essa paciência e esse equilíbrio para que nós possamos tratar do que é mais importante, que é a vida dos brasileiros, dos empregos dos brasileiros e a renda. Bom, e hoje surgiu mais um assunto delicado, difícil para o presidente da República, uma investigação, uma suspeita do Ministério Público Federal sobre possível interferência política do presidente no exército brasileiro. Os procuradores suspeitam ou investigam a possibilidade de que a revogação de portarias que tratavam de regras para o monitoramento de armas e munições possa ter beneficiado setores de eleitores do presidente Jair Bolsonaro. A assessoria de imprensa do Ministério Público Federal diz que é uma investigação em fase inicial, sequer há um inquérito aberto para tratar do assunto. Eu volto com você.